E aí, estamos de volta com o nosso Falando, aqui no oferecimento de Rede Sipo, a líder em implantes dentários e também em tratamentos estéticos. E, claro, o nosso assunto de hoje, saúde bucal. E tem uma preocupação até municipal, que a Maria Inês estava comentando. Fala um pouquinho desse projeto, que a partir da semana que vem, pessoas vão estar por aí vestidas de verde, é isso? Literalmente. Deixa eu mostrar a camiseta aqui. O Ministério da Saúde, preocupado com a situação da população, da saúde bucal da população, realiza, periodicamente, levantamentos da condição bucal da população brasileira, que a gente está chamando DSB Brasil 2010. Quer pegar aqui para mostrar? Pode pegar. Então, a gente tem, essa pastinha tem a logo, então, no SB Brasil 2010, levantamento das condições bucais brasileiras. Ele quer fazer o levantamento, o conhecimento de como é que está a situação de saúde bucal. Em relação à cárie, quantas pessoas têm dentes cariados, quantos dentes cariados, em média, por pessoa, por faixa etária. É uma pesquisa bem abrangente. Vai ser bem minuciosa, hein? É uma pesquisa bem minuciosa. Nós ficamos com as nossas equipes em treinamento praticamente um mês para que conseguissem verificar toda essa questão, apreendessem os critérios dos índices do que vai ser levantado. Isso é tudo mapeado. Registrado. Tudo mapeado, tudo registrado. Nós vamos ver condições, então, de cárie, como eu já falei. A condição periodontal é como estão as gengivas dessa população, que são os tecidos que sustentam os dentes na boca. Como é que está a situação de oclusão, né? Para que tenha relação com o que os colegas trabalham, que estão aqui, que são os ortodontistas. Fluorose dentária. E anodontia e trauma, né? Se tem dentes ausentes na população, se não tem, é condição de traumatismo nesses dentes. Então, as pessoas vão estar realmente vestidas, assim, como a gente falou de verde. Deixa eu mostrar aqui. Com essa camiseta. Então, se alguém chegar, bater na sua casa, usando esse... Deixa eu fazer um... Isso. Essa camiseta com esse bonezinho, já me acertei aqui. E levando essa pastinha. Levando aquela pastinha. Isso. Eu deixo essa pessoa entrar, ela vai ter uma carteirinha ou só a camiseta e o... Ela vai estar uniformizada, ela vai estar portando o crachá da Secretaria Municipal de Saúde, porque todos os pesquisadores são profissionais, são cirurgiões dentistas, não são alunos, não são pessoas contratadas para. São todos cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde, são nossos profissionais, que foram treinados. A pesquisa é em domicílio, é o modelo nacional, isso está acontecendo no Brasil inteiro nesse período. Os pesquisadores vão... É, é uma... Uma pesquisa nacional. Uma pesquisa nacional. Que é feita sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que conta com a parceria das Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. Por que que sentiu essa necessidade, Maria Mês, de mapear? Não tem essa estatística registrada, nada? Tem a estatística registrada, mas essa é uma pesquisa para ver como que vai essa estatística. Porque outras condições, de repente, assim, quantas pessoas adoeceram de problemas cardíacos? Mais fácil de você conseguir contar, porque a pessoa acaba tendo uma notificação, ou vai para o hospital. Mais cara e dentária, como é uma coisa que não é tão simples, eu tenho que ir lá e contar os dentinhos cardíacos. Mas, assim, as pessoas, elas vão se... Elas já têm essa consciência de se abrir, abrir a porta da casa, abrir a boca, literalmente, para ser observado, é isso? Então, assim, né, como eu falei, a pesquisa é em domicílio, as equipes vão sair a campo uniformizadas, portando os crachás da Secretaria Municipal de Saúde. Vai bater na sua porta. Em quais portas ele vai bater? Em algumas regiões que foram sorteadas pelo Ministério da Saúde, dentro de todo o território do município. Então, foram sorteadas 30 setores censitários. O que é um setor censitário? É a mesma unidade de pesquisa que o IBGE usa quando ele faz o censo da população brasileira. Então, ele divide a cidade em quadras, em quarteirões e dá o nome de setor censitário. A gente pegou essa mesma base territorial, sorteou 30 setores censitários e nós temos 12 equipes de cirurgiões dentistas e auxiliares, que são os anotadores da pesquisa, que vão trabalhar nessas unidades. Quanto tempo? Vai bater na sua porta, vai explicar o que é a pesquisa, vai mostrar. Existe um termo de consentimento, um papel, explicando o que é a pesquisa, para a pessoa dizer, ok, eu aceito. Assina dizendo que aceita e aí o pesquisador vai ter lá o espelhinho que é estéreo e é descartável para usar. Vai ter uma sonda pedronautal que também está estéreo. Isso tudo a gente está tomando o maior cuidado. Ele tem luva para trabalhar e ele vai fazer o exame lá no seu domicílio mesmo. Você vai sentar numa cadeira, ele vai ficar numa outra cadeira na sua frente ou em pé, você vai abrir a boca, ele vai contar, vai olhar, registrar e é só isso. Não tem nenhum dano para o cidadão, não vai doer, não vai incomodar, não vai acontecer nada. Então, essas informações vão ser somadas, as informações de todo o país vão culminar numa grande estatística. Isso. Como está sendo feito no território nacional todo, todas as capitais fazem parte da pesquisa e várias cidades do interior. Em cada região do Brasil, são 30 cidades do interior que fazem parte da pesquisa. E tem um tempo para terminar essa pesquisa? A gente está com o prazo até junho, julho, para que a gente termine os exames. Vai pegar o pessoal durante a Copa? Pois, quem sabe, né? Os jogos acontecem na parte da manhã, vai ter muita gente em casa. Então, a gente vai visitar fora dos horários dos jogos do Brasil, com certeza. E a gente pede, então, aproveitando esse espaço tão importante da mídia, de que as pessoas colaborem, porque são realmente profissionais, são da Prefeitura Municipal de Florianópolis, mas solicite que ele apresente a sua identificação para que, normalmente, você tenha... Mesmo, é, mesmo não custa, né? Mesmo com o uniforme todo direitinho, né? Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter, nós não queremos interromper a rotina diária de ninguém, nós não queremos incomodar as pessoas, mas é muito importante que você perguntou pra quê, né? É muito importante que essa pesquisa seja feita para mostrar para quem planeja as ações, se as ações executadas para a promoção de saúde, para a recuperação da saúde, estão no caminho correto. Se elas não estiverem no caminho correto, a gente planeja como que a gente vai modificar isso para melhor atender essa população. O que a gente já percebe, que o serviço público está no caminho certo com essa questão, como a Vanessa falou, floretação de águas de abastecimento, floretação de creme dental, que os níveis de CARE baixaram muito. Em 1995, nós temos um levantamento realizado aqui no município de Florianópolis, onde, em média, cada criança aos 12 anos de idade tinha 2,5, quase 3 dentes cariados na boca. No levantamento que nós fizemos em 2008, esse índice baixou para 0,7. Significa dizer o quê? Que hoje, em Florianópolis, cada criança aos 12 anos tem menos do que um dente cariado na boca, em média. Tem crianças que têm bastante CARE ainda, mas tem crianças que não têm mais. Isso é uma situação muito boa. Não, é uma situação que vai diminuindo com essa projeção de novos projetos, novas pesquisas. Que é o trabalho forte que a Prefeitura faz na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Atua nas escolas, atua em associações de bairro, nos centros de saúde. Vocês sabiam que eles têm um odontomóvel e um escovódromo portátil? Isso. É isso? Isso. A gente usa esses equipamentos mais em campanhas e em escolas, né? Quem já participou, Dia Mundial da Saúde no Parque de Coqueiros, o nosso odontomóvel estava lá. Todo ano, dia do cirurgião dentista, que é 25 de outubro, a gente leva o odontomóvel para uma praça pública, faz uma atividade grande. Onde a gente faz palestras, teatros de fantoches para ensinar as crianças a escovar. E motivar, né? Motivar a criança a cuidar da saúde. Deixa eu até passar o sete, olha. Tem o sete da questão da Prefeitura, né? Tem o sete da questão da prefeitura.